Olha só meus amigos, quando eu vinha vindo ali ó, achei essa correia aqui ó, de motosserra Tá desse jeito assim ó, mas quando eu, alguém trocou e jogou fora né E aí meu amigo, na mesma hora eu já pensei em fazer uma coisa com ela Vou te mostrar como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer com essa correia de motosserra Ó meus amigos, isso aqui é uma, é uma, é uma esteira que estragou Aí meu amigo, eu olhei os ferros, esse ferro aqui ó, tem dois iguais, tem três iguais esse aqui Mas esse aqui tem a borracha, então eu escolhi esse aqui, vou tirar ele aqui desse lugar aqui Vou ocupar esse aqui Posso retirar meu amigo, aí ó, é esse ferro que eu vou ocupar Aí meus amigos, ó, agora eu vou pegar a lixadeira ó, pegar a lixadeira e vou abrir aqui ó Essa lixadeira aqui é uma beleza meu amigo, vou abrir bem aqui ó Ó meus amigos, eu cortei só um lado, esse outro lado eu não vou cortar Agora vamos desenrolar essa correia aqui ó Corrente? Muitos chamam de correio, corrente, não sei bem o nome certo Ó meus amigos, agora pegar a corrente de motosserra e botar nesse vão aqui ó Que ela tem que entrar nesse vão Aí desse lado aqui meu amigo, pra travar bota um preguinho assim ó, tá vendo? Aí meus amigos, agora ó, eu tenho que atorar a correia aqui ó, e adaptar esse parafuso nela Aqui ó Olha, ela é dois dedos mais curta, deixar dois dedos mais curta Vou cortar aqui ó Ó meus amigos, daí na outra ponta do cano ó Eu tive que cortar aqui, porque a peça que eu vou usar é muito grande ó Aí eu tive que botar, vou botar ela aqui ó Botar um parafuso, certo? É assim que funciona meu amigo ó Agora espicha a correia aqui E põe aqui ó, tá vendo? E vai só agora reajustar aqui ó Ó meus amigos, aqui é o sistema de espichar a correia ó Porque ela tem que ficar bem espichada Tá vendo? Agora vamos tini ela Fazer a espichar bem espichada Aí vamos testar Pronto meu amigo, feita ó A máquina de cortar madeira Aqui está ó Vamos fazer o teste agora meu amigo, vê se corta Ó meu amigo, uma ponta aqui Dá para botar ali um parafuso e prensar ela Mas uma tem que ter a regulagem ó Essa aqui tem a regulagem Aí eu espicho a corrente Ou deixo mais solta Agora tá bem espichada ó Vamos cortar uma árvore e ver se vai dar certo E aí meus amigos, aqui está o gai ó O gai de uma árvore aqui Vamos ver se vai cortar Corrente de motosserra Aí meu amigo, ó, tá vendo? Corta ou não corta? É isso aí meu amigo, ó Aí ó, é já que atora Corta ou não corta meu amigo? Aí ó Torei o toquinho Aí está ó Funciona ou não funciona? E o que tu achou da ideia meu amigo, ó Valeu por ter assistido Deixe nos comentários Compartilhe Curte, compartilhe meu amigo Deixe nos comentários aí para ver o que O que você achou da ideia Valeu e até o próximo vídeo Até depois E o que você achou da ideia?